e não quebra as expectativas que você fez você vai contratar uma pessoa por exemplo e você define assim o que ela deve esperar e tal seja bem transparente assim tá vendo um vento e vender demais o peixe daquele que você vai fazer mesma coisa quando você tá fazendo entrevista não vendo demais o seu peixe você sabe fazer uma coisa que você não sabe é ruim isso então então se você contratou uma pessoa se você fez uma promessa para uma pessoa é cumpra essa promessa não faço promessas que você não possa cumprir e faço de tudo para você não voltar atrás uma expectativa que você criou Fala galera seja bem-vindo a mais um episódio do behind the game podcast e nesse episódio aqui eu vou conversar com o Reginaldo Valadares que tem uma carreira sensacional que eu tô muito interessado em saber diversos pontos trabalhou quase 10 anos empresa de games fora do país e voltou recentemente acho que um ano talvez acho que tem um ano né o Brasil para trabalhar na wildlife então Reginaldo cara brigadaço por ter topado bater esse papo aqui e eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar animado então valeu pela participação valeu obrigado pelo convite estou super feliz está aqui ótimo velho eu queria que a gente começasse talvez pelo começo mesmo com relação à carreira assim a gente vai desenrolando alguns pontos porque acho que muita coisa interessante que a gente pode falar especialmente sobre carreira é em especial um certo nível é da parte da carreira após pleno sério uma parte mais enfim para empresas médio entre médio e grande eu acho que tem muita coisa que tem muito pouco conteúdo a respeito acho que ele pode clarear alguns pontos é e também sobre o free play na que a tua grande especialidade de maneira geral tem muita coisa legal mas eu queria talvez que a gente começasse com você explicando um pouco é de onde você é de onde você é de qual que é a sua formação e como que você começou a trabalhar com games e a gente vai seguindo daí beleza cara eu sou velho né então história meio longa vou tentar resumir eu nasci em Pernambuco nasci no alto sertão do do Pajeú no interior de Pernambuco na cidade chamada São José do Egito que é onde é conhecido como o berço da poesia do repente né aquela poesia de improviso tem aquelas que ficam trovadores e tal então cresci eu cresci com meu pai para essas cantorias era uma coisa que eu adorava ter uma memória afetiva muito grande disso mas a gente acabou a gente se mudou muito né da minha infância e até começo da adolescência acho que eu peguei um pouco desse espírito cigano da minha família acabei mudando muito também mas eventualmente a gente foi parar em Recife e eu passei grande parte da minha vida lá onde eu onde eu comecei a estudar ensino médio estudar em universidade eu comecei numa carreira de engenharia civil que é meio que uma tradição na família então eu fiz escola técnica de engenharia civil fiz faculdade de engenharia civil por três anos até que eu comecei a trabalhar e caiu minha fecha que não era o que eu queria pra mim assim não era nada do que eu queria fazer então eu fiz aquela aquela busca né de o que é que eu queria fazer da minha vida e e conversei com algumas pessoas e decidi que eu queria trabalhar com games então eu tranquei meu curso de de engenharia civil e e aí comecei um curso novo isso foi em 94 e comecei a estudar ciência da computação esse ano e enfim acho uma grande decisão mas eu fiquei curioso assim como é que você conseguiu chegar à conclusão nesse ano que dava para trabalhar com games assim olha o brasil era nada eu tinha só vontade mesmo muita gente sonha assim né você adoro jogar eu quero fazer jogo você tinha uma ideia de a eventualmente vou ter que ir para fora para conseguir trabalhar com isso e tal ou pensava em eu não pensava muito ainda não eu pensava meio assim eu vou estudar e vou aprender a fazer a programar e daí eu consigo fazer jogo mas não tinha um pensamento muito estruturado entendeu era muito mais uma vontade do que um planejamento digamos assim então tive um acompanhamento muito do próximo assim de carreira algo que te provavelmente me ajudar bastante no começo e algo que eu tenho feito até com algumas pessoas que me pedem ajuda de cara estou estudando qual o caminho das pedras o que é que eu faço amigos filhos de amigos né eu foi uma coisa que eu senti muita falta assim de acompanhamento quando eu estava na faculdade mesmo ou até para entrar na faculdade e que eu tento oferecer a quem eu posso assim ao tempo que eu tenho e daí eventualmente quando eu estava na faculdade eu comecei a estagiar eu estagiei num jornal lá em Recife um jornal dos mais antigos lá até do Brasil mesmo e eu escrevia de graça para eles eu fazia eu era webmaster eu fazia o jornal online e eu escrevia de graça para eles uma coluna semanal sobre jogos e isso foi legal porque as pessoas começaram a me conhecer né pô esse cara entende jogo eu gostava assim eu jogava muito né e todo tempo livre que eu tinha eu jogava e tal e então quando começou a chegar perto de eu me formar um colega um colega na minha turma me convidou e falou ó vamos fazer um projeto juntos é um dos últimos projetos últimas disciplinas da faculdade vamos fazer esse jogo aqui fazer pelo menos a especificação desse jogo ah vamos claro óbvio então o fato de eu já estar escrevendo sobre jogos já fez com que as pessoas interessadas em jogos se aproximassem de mim né e daí a gente fez esse projeto no final da disciplina no final do ano ele falou assim cara o que você acha da gente submeter esse projeto para um edital de empreendedorismo tem uma incubadora aqui na faculdade que está buscando projetos e a gente propõe fazer esse jogo mesmo aí o cara vamos nessa fechou e aí a gente chamou uma terceira pessoa que é o Jefferson que é a pessoa que essa pessoa que me chamou foi o Sila Costa é um cara que também tem um nome próprio hoje na indústria ele é ele é o produtor executivo do lá na Bayware trabalhando com com Mass Effect 3 eu acho que foi um projeto de grande que ele publicou e outras coisas que não que ele não fala né que ele não pode é e o outro cara é o Jefferson que também tem o mesmo sobrenome que eu mas ele não é parente né ele é Valadares também que é um cara que também tem uma trajetória bem conhecida aí na indústria tá passando muitos anos fora do Brasil já e montou uma empresa hoje em Portugal fazendo jogos para Alexa para Google caramba jogos para uma plataforma que ainda não estão popularizadas como plataforma de jogos né essa ideia bem interessante daí a gente escreveu esse edital vai aí não eu ia falar que eu não sei se é coincidência não mas eu li um artigo recentemente de uma empresa de Portugal fazendo jogos só para Alexa depois eu vou pesquisar porque é ele adope o games com certeza ele só tem ele ah pronto ok assim então é nós entramos em faculdade juntos e montamos essa empresa juntos no final fizemos ou submetendo para o edital o edital foi aprovado fazer o plano de negócio e passamos nossas férias né de janeiro de dezembro de janeiro escrevendo esse negócio foi aprovado a gente começou com essa empresa pequena lá e aí nós percebemos rapidamente que a gente não entendia nada do negócio então nós traz trouxemos outros dois sócios que eram pessoas que vinham da área de administração que tinham conexão com um dos nossos sócios com o Sila que estavam querendo montar uma startup também e casou tá então éramos cinco caras montamos um baita plano de negócio saindo atrás de investimento chegando a assinar um contrato de investimentos foi em maio de 2000 que foi exatamente o mês em que a bolha da internet estourou e daí o cara o cara cancelou o contrato eu não tenho mais dinheiro fali praticamente o investidor então nós passamos o resto do ano aí penando e caraca cara e foi assim eu não tinha reserva né estudante então tipo tinha saído de emprego foi um sacrifício muito grande mas a gente ficou até o final do ano e fizemos mais fizemos o game design do jogo saímos atrás de investimento a gente acabou fechando com dois investidores no final de 2000 começo de 2001 e conseguimos montar empresa contratar pessoas e fizemos esse jogo que era um jogo de gerenciamento de futebol online isso era o técnico tipo um LFUT ou um championship manager ou um FIFA manager só que ele tinha um grande diferencial que ele era um jogo online multiplayer que não existia antes ninguém tinha feito isso ainda no mundo então nós fomos o primeiro a fazer isso e foi o primeiro MMO do Brasil né tecnicamente é um MMO assim um jogo massively multiplayer e a gente fez cara coisas que não existiam as tecnologias o jogo tinha servidor rodando em Java com front end em Flash que não se comunicava então a gente fazia plugins do Flash pra poder você popular menus dinâmicos na tela coisas que não existiam cara era um negócio assim muito pé duro depois o Flash foi evoluindo e foi adicionando essas coisas que a gente já tinha feito na mão e conseguimos lançar o jogo muita visão do mercado a gente lançou o jogo dois anos antes de ter banda larga no país então obviamente as pessoas praticamente só jogavam no final de semana que era quando você podia fazer aquela ligação de escada que custava só um impulso um minuto um impulso das duas da tarde do sábado até às seis da manhã às seis da manhã da segunda então era a nossa audiência que estava jogando aí nesse horário e a gente pegou bastante gente assim a gente fez uma público cativa a gente tinha um modelo de de subscription a gente fazia o pagamento com a gente desenvolveu um sistema de pagamento que provavelmente se a gente fosse esperto a gente tivesse vendido tinha mais valor do que a empresa mas enfim era o nosso sonho isso foi quanto tempo de desenvolvimento essa parte? foram três anos três anos três anos daí a gente lançou e e depois a gente precisou de diversificar a empresa pra ter outro round de investimento e a gente entrou mais pro ramo de Advergames e ficamos bastante conhecidos a gente provavelmente foi uma das maiores empresas de Advergames na época do Brasil e crescemos a empresa chegou a ter sei lá 40 funcionários coisa assim e no final eu acabei saindo da empresa não queria ficar no ramo de Advergames e e fui trabalhar numa outra empresa chamada Mean Time que era uma empresa muito especial assim do meu ponto de vista que fazia jogos pra celular que é uma coisa que eu tinha muito interesse eu tinha colocado as mãos num protótipo da Motorola tinha uma parceria com com a Universidade Federal de Pernambuco em 1999 o primeiro jogo da Motorola o primeiro celular da Motorola que rodava jogos e eu fiquei fascinado pela ideia você ficava pensando nossa esse negócio é um absurdo isso vai ser muito muito legal e eu só tinha na época da Nokia já tinha lançado tinha cobrinha e tal mas era era um negócio que eu vi um potencial muito grande então quando eu saí da Jinx que era o nome da empresa que eu fundei em 2005 eu saí eu entrei na Meantime e passei dois anos lá a gente fez vários projetos e e foi assim foi uma experiência muito bacana aprendi bastante um time muito bom da Meantime até hoje a gente mantém contato com pessoas super assim interessantes encargos muito importantes dentro da indústria e até fora da indústria também e depois disso quando quando eu saí da Meantime eu passei dois anos trabalhando um projeto com jogos e educação e foi um foi um momento muito especial assim da minha carreira porque eu tive a chance de dar alguma coisa de volta para a sociedade e a gente fez um projeto bem bacana que chama Nave Oi Futuro eu estava liderando esse projeto do ponto de vista do César que e a gente criou um sistema de ensinar a fazer jogos dentro de de escolas públicas né de ensino médio como uma âncora para motivar e incentivar as crianças e adolescentes a estudar as outras disciplinas de matemática de física até português e e é bem legal porque hoje tem pessoas que estão até são colegas da indústria que vieram desse projeto né então nossa muita gente que não teria uma oportunidade tão boa assim de entrar na faculdade de fazer a Universidade Federal e e se não tivesse tido essa essa semente ali que a gente conseguiu colocar então é um projeto que eu acho muito muito perto de mim assim que eu acho muito querido e que até hoje está em aperação depois isso foi 2007 2008 2009 eu eu fiquei com vontade de voltar a trabalhar com jogos e meter a mão na massa e eu queria ter uma carreira internacional então eu fui fazer um MBA na França era um MBA novo que estava que era voltado para a área de jogos em gerenciamento de jogos de processo de produção de jogos e foi bem bacana assim porque eu fiz vários contatos com os professores eram todas pessoas da indústria bem posicionados lá fora meus colegas foi meio um sabático que você fez para conseguir fazer isso é fiquei meio todas as minhas reservas passar um ano morando em Paris imagina o Ero não estava como está agora mas é agora ia ser não vamos para a Colômbia ver se tem algum MBA não mas eu fiquei surpreso quando eu vi isso no teu LinkedIn porque eu estou enfim eu tenho conversado com uma pessoa que é formada justamente por esse MBA eu não sabia que ele tinha tanto tempo assim você fez eu fui na primeira turma em 2010 foi na primeira turma foi em 2010 2009 2010 2009 11 anos ok e tu curtiu foi legal foi o primeiro então sempre tem problemas é foi foi interessante teve os desafios da língua porque o MBA era para ser em inglês mas tinha alguns professores que me sentiam muito confortáveis em falar inglês então é parte da hora que eu ia ler francês então agora eu acho que eles chutaram o balde porque eu entro aqui no site e sou francês ah é ótimo inglês é acho que eles chutaram o balde disso daí cara eu era o único aluno da turma que não falava francês caramba a pressão era bem grande mas tu foi enganado em princípio deveria ser inglês é a maioria foi e tinha professores americanos também certo mas o o meu inglês mas você fez com a ideia justamente tá ok você fez com a ideia justamente de ser um não será a gente alavanca mas enfim uma porta de entrada assim para você conseguir se situar no mercado europeu e eventualmente procurar vaga conseguir vaga por lá era essa ideia era entender melhor como as coisas funcionavam por lá fazer contatos né e ter esse respaldo no meu currículo também eu acho que ajudou bastante inclusive então ter uma ideia também não só de de jogo mas um pouco de business também eu já tinha a experiência de ter minha própria empresa eu tinha feito um um pré-MBA digamos assim anteriormente então já tinha tido muita introdução a conhecimento de marketing de finanças então consolidar esses conhecimentos também foi bastante útil assim sabe para minha carreira eu usei bastante nas posições que eu exerci depois massa pessoal deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem você precisa conhecer o curso Behind the Game nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas não importa as aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem como processo de produção marketing tudo o que você precisa para fazer um jogo de qualidade de alta qualidade dentro do orçamento tanto de tempo quanto de dinheiro e conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem então se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game e aí como é que foi esse processo de consolidar uma carreira na Europa bom aí eu é bem difícil você ter a questão do visto ter a questão da língua então estar lá falando inglês o tempo todo me ajudou bastante a pegar fluência com o inglês eu fiz também uma preparação bem forte tinha um professor que eu recomendo muito um cara muito bom que me deu muita confiança em falar inglês a gente a gente brasileira às vezes tem essa síndrome de vira-lata só vou falar se for falar perfeito se eu não falar perfeito vou ficar me sentindo meio constrangido e acaba não se soltando quando vai falar então ele me mostrou não cara você tem fluência você tem sotaque tem óbvio qual é o problema você tem comete erros comete qual é o problema as pessoas não entendem brasileiro geralmente tem uma mania muito grande de pedir desculpa pelo inglês já vi até vídeo no youtube eu já vi até youtuber gringo fazendo vídeo sobre isso cara você não tem que pedir desculpa você não sabe falar a língua falando especificamente no Brasil tem essa parte cultural então tem essa parte cultural uma barreira que a gente tem que vencer e para mim foi super importante ter feito essa preparação antes e ter feito esse treinamento lá antes e fazer estudar em inglês é um ambiente já profissional em que você é desafiado a se comunicar na língua assim então eu me senti bem mais preparado depois disso mas eu acabei voltando para o Brasil depois do MBA teve uma oportunidade relevante aqui na GLU a GLU tinha um estúdio aqui em São Paulo isso foi em 2012 e 2011 né o estúdio tinha tido algumas dificuldades eles começaram como estúdio de porting eles pegavam jogos que já tinham sido desenvolvidos né e faziam o porting deles para cá para outras versões de Android também mas eles queriam também criar jogos aqui tinha contratado gente na época a Ubisoft tinha fechado no Brasil a Gameloft tinha fechado no Brasil então a gente pegou um bocado de gente boa mas não tinha conseguido fazer um jogo de sucesso ainda então eles me chamaram e perguntaram ó a gente está precisando de uma nova direção aqui você topa? eu disse bacana foi até legal foi a tua primeira experiência com mobile? está pensando que 2011 a gente já tinha App Store a primeira experiência com smartphone e free to play na verdade eu tinha trabalhado um pouco com free to play para Facebook antes tinha feito estádios e tinha uma passagem bem rápida em uma empresa também mais ou menos na época que eu ainda estava estudando mas smartphone foi a primeira na Glo em 2011 é daí foi engraçado que eu estava lá em São Francisco quando nasceu essa oportunidade estava na GDC e e cara as coisas se misturaram os caras não fica mais um tempo para fazer entrevista eu não tinha mala não tinha roupa para fazer entrevista meu dente quebrou nessa viagem eu não acredito meu dente quebrou mordi um osso disse cara é possível e minha esposa me esperando para a gente no carnaval em Olinda aí eu falei não foi mal mas isso não é bom não ela ficou uma azar mas enfim a bichinha já sofreu muito na minha mão com essa minha carreira maluca mas isso daí foi para entrevista para a Glo para a Glo ou para depois daí eles gostaram do meu perfil e eu comecei cara comecei em abril e aí eu percebi rapidamente que tinha um descompasso entre o que o time estava fazendo o que o time queria fazer o potencial que o time tinha essa habilidade que o time tinha e eu tive muita sorte também porque nessa época o jogo de maior sucesso na App Store era o Infinity Blade que era tipo assim showcasing o que é que o celular consegue fazer então o CEO da Glo queria muito que a gente tivesse nossa própria versão de Infinity Blade e o meu time falou a gente faz a gente consegue fazer e aí os caras vieram tudo de empresas que tinham experiência nesse tipo de Ubisoft na Gameloft também e aí a gente fez um protótipo a empresa gostou bastante era um jogo chamado Blood and Glory que era o Infinity Blade só que com seu próprio twist e com um tema diferente de gladiadores a gente trabalhou muito nesse projeto muita hora extra um time muito engajado eu morava perto da empresa então quando tinha hora extra não planejada e não tinha hotel porque estava hotel tudo lotado os caras iam dormir na minha casa então era muito assim muita pegada muita garra muita vontade para mostrar que a gente conseguia fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil e a gente fez o jogo foi um maior sucesso gerou milhões de dólares para a empresa na última vez que a gente viu estava mais de 23 24 milhões de dólares de receita isso faz muito tempo já deve estar bem mais fantástico e fizemos uma continuação desse jogo depois fizemos um outro jogo baseado na mesma engine e foi o jogo mais relevante para a empresa naquele ano e no ano seguinte também e o jogo era free to play era free to play e foi um jogo que mudou um pouco a indústria assim porque antes todos os jogos triple A para mobile eram premium você cobrava 10 dólares esperava um mês baixava para 5 e a gente lançou de graça e depois e foi um sucesso assim estrondoso todo mundo depois disso lançou de graça também free to play de onde que veio essa decisão de lançar de graça será que não era o contexto da época foi uma decisão da empresa mesmo de que a gente só vai fazer free to play agora não vai fazer e assim podia ter sido muito melhor o jogo free to play mas para aquela época e para o que a gente sabia o resultado foi fantástico e assim cumpriu seu papel pelo faturamento cumpriu bastante do papel que ele tinha infelizmente depois de um tempo a empresa começou a passar por situações financeiras complicadas tinha feito uns investimentos que não tinham dado certo e daí precisaram cortar o estúdio então a gente fechou o estúdio em São Paulo e aí nesse momento eu falei agora eu quero ter uma carreira internacional agora é o momento eu fiz um jogo relevante meu meu currículo deve estar valorizado então eu entrei em contato com as pessoas que eu conhecia que já estavam trabalhando fora e recebi uma indicação para ir para a vulga e fui para a vulga passei e foi fiquei muito feliz assim sabe de conseguir e tal para mim foi uma coisa super transformadora na minha vida era uma coisa que depois de um tempo principalmente depois que sabe de ver todos os meus amigos de faculdade morar fora trabalhar na micro Microsoft e tal disse pô eu também quero né onde é que vai chegar a minha vez e daí passei nessa contratação da vulga e cheguei lá para liderar um projeto era um bubble shooter e cara assim um negócio maravilhoso você chega naquele escritório tudo bonito tudo enfeitado todo design planejado nada fora do lugar mega investimento em infraestrutura computador bacana celular paradigma comparada onde a gente estava aqui 10 anos atrás pois é então eu fiquei assim fascinado por aquilo a experiência na vulga não foi legal para mim assim eu não consegui me firmar na posição e acabei indo para outra empresa que era um publisher chamava area games que tinha um braço na Europa lá em Berlim a vulga era em Berlim também então eu já estava morando lá a vulga era desenvolvedora a area era publisher isso só que a area queria ser uma dev também uma dev house então eles me contrataram para montar um estúdio de desenvolvimento tá então eu contratei um bocado de gente assim eu já tinha tido experiência como estúdio head então para eles foi bom então eu fiz muita entrevista sabe ajudei a montar toda a estrutura lá e crescemos bastante acho que a gente tinha cento e poucas pessoas quando eu saí tinha mais de quatrocentas nossa e foi um ritmo muito intenso eu aprendi bastante principalmente como ser um profissional melhor a Alemanha é uma excelente escola então pontualidade é uma coisa super importante cumprir as coisas que você comprometeu é super importante saber gerenciar as suas prioridades e seu tempo sabe eles fazem muita coisa lá assim tipo eles não gastam os alemães eles não são aquele tipo de pessoa que vai lamber aquela tarefa até o fim assim muitas vezes eles fazem oitenta por cento da tarefa usando só vinte por cento do tempo e alcançam praticamente o mesmo resultado fazem muito mais coisa então essa história assim de ter mais eficiência de aprender a trabalhar acho que a Alemanha foi uma grande escola para mim e passei um tempo lá mas foi bem também exaustivo eu tinha muitas responsabilidades eu contratei seis pessoas que cada uma dessas pegaram a parte das responsabilidades que tinha que eu tinha então tinha dias que eu chegava em casa assim minha mulher perguntava assim e aí o que você quer comer hoje o que você fazia eu ficava parado assim tentando responder e não conseguia e eu falava assim de exausto eu não consigo falar me dá uma hora que eu te respondo então era nesse nível assim foi bem puxado bem cansativo e e aí depois de dois anos mais ou menos lá quase três anos o o CEO o CEO anunciaram que estavam saindo eu disse não é a minha deixa eu vou sair também os dois anunciaram que estavam saindo? é a empresa tinha sido dividida e tal e eles tinham feito a quarentena deles lá e pronto eles decidiram sair pra montar outro startup até me chamaram pra montar com eles outras coisas mas meu apetito pra risco naquele momento tava 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 pequeno né eu tinha acabado de ter um filho então meu filho nasceu lá em Berlim e eu falei não eu preciso de uma coisa mais estável agora não vai dar pra eu arriscar então por coincidência a Rov me chamou no mesmo dia assim que eles anunciaram então eu tinha interesse participar do processo e aí eu disse ah sim acho que foi incrível a consistência ou então eles já estavam acompanhando na mídia não sei mas foi incrível e daí eu fiz a entrevista pra Rov e e a gente passei né eles me chamaram lá pra trabalhar com essa parte de produção de garantir que os processos as entregas estavam boas então assim a minha esposa eu tenho que canonizar ela porque ela topou ir com o bebê de dois meses a gente fez uma viagem uma mudança internacional e fomos pra Finlândia pegamos alguns momentos de frio assim bem grandes tem uma foto minha que eu gosto muito que meu bigode tá congelado parece uma cena do filme Doutor Givago que o cara tá com o bigode com os estalactites assim os estalagmites onde é que é a Ravio? é em Helsinki mesmo? é em Helsinki na verdade tecnicamente é em Expo fronteira com Helsinki então fica na divisa entre as duas cidades que é também tem a Microsoft por lá então um mini núcleo de tecnologia nesse porto lá de Keylaranta e aí foi uma experiência muito bacana eu cheguei eu tinha projetos fora da Ravio assim do escritório mesmo eu tô há 40 minutos falando sobre mim então me interrompa se você quiser que eu acelere não eu tenho algumas perguntas já mas eu vou esperar você concluir o ciclo da Ravio tá bom aí eu lá lá eu eu tinha que trabalhar com os times externos tinha um um estúdio lá que chamava Ravio Stars que era um publisher dentro da Ravio que financiava o desenvolvimento de jogos em outros desenvolvedores com os developers e aí eu tinha que ficar indo nesses developers e garantir que que eles iam entregar o jogo que o processo tava legal que ele tinha as pessoas certas e tal então eu saia pra Israel Ucrânia Alemanha assim não parava em casa né não bastava se mudar com frequência agora era viajante semanal cacheiro viajante cacheiro viajante é e daí aconteceram algumas coisas bacanas assim tinha um o meu chefe cara que me contratou ele foi promovido rapidamente logo depois que eu cheguei pra ser Head of Games então ele lidera todo o departamento de jogos da Ravio e ele perguntou se eu tinha interesse em assumir a posição dele como Head of Studios da Rogue Stars e eu fiquei tentado assim pô que bacana que ela tá confiando em mim eu cheguei aqui há um mês e tal depois eu me liguei assim que tinha outra pessoa que tava lá que já tava fazendo papel entendeu porque o meu chefe ele já nem aparecia mais direito assim ele já tava cuidando de outras coisas antes de ser anunciado e o outro cara tava lá segurando a onda fazendo tudo eu falei pra ele assim não cara eu agradeço eu fico lisonjeado mesmo mas eu acho que você tem que dar pra outro cara porque o cara já tá fazendo aí e tal então acho que é mais ético mas ele merece essa chance ele tá fazendo um bom trabalho já aí ele gostou pra caramba sabe dessa atitude assim falou cara você teve um papel muito legal assim de líder mesmo eu vou fazer isso que você sugeriu mas não vou esquecer e aí quando quando começou a ter problema lá no estúdio da Suécia que tinha 70% do time pedindo emissão em menos de um ano e tal e era um estúdio importante pra empresa assim porque tinha tinha acabado de lançar o Angry Birds 2 o jogo não tava indo bem tinha sido um investimento enorme assim sabe montar o estúdio fazer o jogo e tal e tava se desfazendo tudo e ele perguntou se eu topava ir lá e ver se eu conseguia ajeitar a situação e daí novamente assim minha esposa maravilhosa aceitou e aí a gente foi se mudou pra Estocolmo e cara cheguei lá era um cemitério de cadeiras vazias era um negócio aterrador assim meu Deus mas o que rolou pra ter tanta se você puder falar então teve acho que essa altura não tem mais problema eu posso falar teve algumas promessas não cumpridas teve um bônus que tava tinha expectativa de receber que não foi o que realmente foi a galera que saiu mesmo não foi a galera pediu pra sair então tinha uma galera que tinha sido contratada pra fazer jogo premium mas a Groville tinha mudado pra fazer jogo free to play e os caras não pediam fazer free to play então começaram a sair o jogo tinha terminado e a galera não pô terminei o projeto quero começar outro agora é hora de fazer live ops eu quero fazer outra coisa não tinha outra coisa então vai juntando tudo isso assim tem uma combinação de fatores faltava perspectiva de futuro direção pro estúdio e o time que tava as pessoas que estavam liderando os jogos não eram as pessoas ideais não tinha o perfil certo e daí eu fui identificando esses problemas eu já tinha eu tenho três meses pra mudar drasticamente assim senão esse estúdio vai acabar e eu me mudei pra cá à toa e daí assim meu chefe também super confiou em mim tudo que eu pedi ele fez e a gente a gente conseguiu reverter a situação o estúdio o pessoal eu pedi uma chance o pessoal me dá uma chance pra resolver os problemas eu sei que vocês podem estar procurando conversando com outras pessoas mas vamos tentar pra gente não perder tudo isso que a gente construiu aqui e tal e aí me deram um tempo e eu consegui trazer pessoas novas eu já conhecia muita gente na época na área então consegui contratar rapidamente então reverteu esse fluxo em vez de começar a diminuir o estúdio começou a aumentar e a gente a gente fez uma mudança também de paradigma a gente se posicionou como um estúdio que fazia jogos de RPG casuais dentro da Rovio não tinha ninguém fazendo isso então deu uma direção uma identidade pro estúdio a gente fez um plano de 5 anos queremos chegar a 100 pessoas pra que as pessoas não fiquem presas dentro de um projeto então tem rotação de um projeto pra outro enfim e as coisas começaram a dar certo o jogo lançou features novas que deram muito certo também e isso possibilitou que a gente conseguisse investir mais dinheiro de marketing no jogo e aí o jogo saiu pra outro patamar então aumentou o faturamento 6 vezes a gente tava faturando já mais de 100 milhões de euros por ano só com o Angry Birds 2 então com um time que tinha 15% do headcount da empresa a gente faturava mais de 50% da top line da empresa então era muito significativo e foi um período bem bom então eu senti que depois de um tempo que a minha missão tava cumprida e me mudei pra Los Angeles pra trabalhar na Scoplin novamente enaltecendo as qualidades de resiliência da minha técnica em Nova Nova uma coisa que tá claro que não pode repetir país isso aconteceu um pouquinho mais vezes impressionante ok aí na Scoplin era um jogo de Scrabble um jogo de palavras que tinha uma missão muito bacana assim sabe de tentar ser o número 1 e a gente fez um lançamento muito forte foi o maior lançamento de jogos de World Games da Tesslodge da App Store da Google Play mas eu cheguei lá junto com a pandemia então ficou muito ruim e rapidamente assim a gente não esperava que a situação ficasse desse jeito e ficou bem ruim pra nossa família meu filho tinha uma vida muito diferente na Suécia e passou a passar o dia inteiro preso dentro de casa na frente de uma tela e tal e daí a gente não conseguiu se adaptar e aquela circunstância e decidimos voltar pro Brasil conversei com o Wild e eles tinham uma posição que eu gostei bastante assim de ser um pouco mais mão na massa trabalhando com jogos mesmo e voltar a ser a pessoa que tá lá junto com o time de design com o time de produto definindo exatamente qual é o controle que a gente deve ter nesse jogo qual a calibração que a gente deve ter então esse tipo de conversa que é a parte mais digamos assim mais gostosa de fazer jogo né a parte de ideação de como o jogo deve ser e eu tenho feito isso você voltou então o que que veio primeiro o convite da Wild Life ou a decisão de vir pro Brasil você decidiu vir pro Brasil e começou a sondar foi isso é a gente tava decidido ó vamos vamos sair daqui a gente tava considerando se voltava pra Suécia se ia pro Brasil é as fronteiras com a Suécia se fecharam e ao mesmo tempo o pessoal da Wild falou pessoal queria conversar contigo a gente tá precisando de ajuda tem uma coisa que eu queria saber se pode dar uma força pra gente e tal então vamos conversar e daí nessa conversa eu falei ó eu tô tô de saída daqui tô 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 pensando em voltar pro Brasil acho que ele falou ah brincadeira né a gente já tinha tido uma conversa antes de eu ir pra Scoply mas eu tinha decidido ir pra Scoply e aí eles falaram ah cara então vamos ver aqui o que que a gente consegue fazer se tem algum alinhamento se tem alguma coisa que é interessante daí a gente chegou numa coisa que é bem legal e e deu super certo assim então quando eu cheguei aqui eu cheguei no dia 17 de outubro do ano passado 2020 e dia 19 de outubro eu já tava trabalhando né e eu tava assim com vontade de trabalhar né que esse processo de voltar de preparar tudo se passa um tempo é só na burocracia então e é o que eu tenho feito desde então eu gostei bastante do já tô com o terceiro projeto dentro da Wild e e recentemente assim semana passada muito recentemente eles me pediram pra assumir a posição de Head of New Games pelo menos interinamente e e é isso que eu tenho feito desde então assim então olhando pra os novos jogos que estão sendo feitos aqui dentro da Wild fantástico obrigado por ter falado isso tudo assim você tem uma carreira bem interessante é e extensa né e e levando em conta o fato de ser brasileiro né porque tipo 2000 2005 o que que tinha por aqui com relação ao mercado de games você tava fazendo um MMO é é muito interessante assim tudo que aconteceu parabéns assim pra cacete pela carreira obrigado e cara eu 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 queria te fazer algumas perguntas assim até pra entender alguns pontos que você foi mencionando é um deles que eu achei interessante quando você tava falando da Alemanha é do aprendizado que você teve lá com relação a como trabalhar né em certo grau né e aí esse é um ponto que eu acho super interessante assim já já trabalhei com pessoas de diversos países assim com 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 o time mais ou menos plural não não com games mas com pesquisa que antes fazia trabalhava com física é e sempre é bem interessante como cada um tem seu jeito de trabalho e tem um pouco de bagagem cultural que vem embutida no modo de trabalhar né e aí se você pudesse comentar assim alguns pontos que 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 venham na cabeça você falou tanto da Alemanha mas imagino que na Finlândia barra Suécia tenha tido outras coisas interessantes o que imagino que seja completamente diferente de da vibe geral Brasil Los Angeles que enfim América costuma ser um pouco diferente de Europa de maneira geral culturalmente né tá não é cara tem coisas interessantes que eu acho que que vale a pena a gente observar e aprender sabe sim a nossa cultura brasileira de maneira geral não é assim nem todo mundo é igual obviamente tem traços diferentes de personalidade mas faz parte da nossa cultura algumas atitudes alguns comportamentos que que eu acho que a gente podia fazer diferente sabe então eu vou dar um exemplo assim antes eu vi aí eu até mesmo fiz bastante isso a gente dizer sim quando a gente quer dizer não a gente não tem a intenção de dizer sim e a gente diz né e as vezes a gente não tem nem a intenção de realmente fazer aquilo que a gente se compromete a fazer mas a gente não diz que não vai fazer sabe então falo sim pra ficar bem na conversa é a gente tem muito parece ter muito medo assim de decepcionar as pessoas a gente se coloca se importa muito com o que as pessoas vão pensar vão falar e a gente acaba criando uma situação que é pior eu lembro uma história de uma pessoa que eu convidei pro aniversário e essa pessoa disse ah chegar até o hora e não chegava não chegava e até ligou assim tô aqui no posto aqui na esquina o que é que eu levo assim que bebida não precisa comprar pode vir não tem problema e tal a pessoa não veio por que você diz que tá aqui na esquina sabe então obviamente que você trazendo esse exemplo é um absurdo isso não é uma coisa que acontece no dia a dia não é uma prática não mas eu tenho histórias dessas também é absurdo mas não necessariamente comum assim pois é já ouvi histórias dessas então lá na Alemanha quando você diz assim vamos marcar pra gente tomar cerveja eu falo bora aqui a gente fala de boa assim ah a gente vê aí se vai ou se não vai não cara você já formou o compromisso você vai quando você diz isso lá então as pessoas esperam que você honre esse compromisso então é você você realmente é querer dizer aquilo que você diz eu acho que é muito importante um ambiente esse trio ambiente profissional muito limpo assim sabe muito honesto muito fácil de trabalhar você acha que facilita na hora de gerenciar no sentido de estimar prazos ou ter certeza que as entregas ou vão acontecer ou não vão acontecer porque as pessoas estão falando o que elas realmente pensam você acha que gera uma influência nessa camada eu acho que em prazos em estimativas em o que é factível o que não é factível esse efeito e se você fala abertamente o que você acha pelo menos você abre a discussão e as vezes você está enganado entendeu eu não tinha pensado dessa forma então realmente não faz sentido mas eu acho que honestidade intelectual no ambiente de trabalho é super super importante sabe obviamente não significa dizer que você tem que ser uma pessoa grosseira sabe a forma como você fala pode ser absolutamente educada não precisa ser uma forma grosseira mas ao mesmo tempo você fala aquilo que você pensa e as vezes você fala por exemplo você está em uma posição de liderança e você acha que as coisas deveriam ser feitas de uma forma mas a empresa não concorda então você falou não foi acatado beleza a gente discordou mas eu vou seguir o que a empresa decidiu eu tive a chance de colocar a minha opinião tudo bem a gente concorda a gente alinha que decide e vai junto isso acontece mas fale pelo menos o que você pensa a outra coisa que eu acho super bacana também isso é um recado que vai muito para os managers os líderes que eu aprendi muito isso na Suécia e na Alemanha também na Finlândia é que cara não quebre as expectativas que você fez quando você vai contratar uma pessoa por exemplo e você define o que ela deve esperar seja bem transparente não vente vender demais o peixe daquele que você vai fazer mesma coisa quando você está fazendo entrevista não venda demais o seu peixe você sabe fazer uma coisa que você não sabe é ruim isso então se você contratou uma pessoa se você fez uma promessa para uma pessoa cumpra essa promessa não faça promessas que você não possa cumprir e faça de tudo para você não voltar atrás uma expectativa que você criou isso daí muitas vezes acaba tendo também uma questão de balanço com o síndromo do impostor então assim tem esse equilíbrio entre não não vender demais no sentido de falar coisas que no fundo você sabe que não dá conta e está ali falando que não deixa comigo então claramente ou pelo menos uma altíssima chance você vai desapontar com também muitas vezes ter o conforto de falar não isso aqui eu dou conta já fiz outras coisas às vezes tem esse ponto de insegurança também tem um equilíbrio fino aí que muitas vezes é difícil também chegar é a síndrome do impostor é real leva um tempo para você se acostumar e superá-la mas a minha recomendação para isso é se você não tem certeza sabe você fala assim olha eu vejo uma forma de fazer isso eu nunca fiz mas eu acho que eu consigo eu estou confiante que eu acho que vai dar certo sabe e se você no meio do caminho percebe que o negócio está ruim pede ajuda tem que ser transparente tem que ser transparente aqui e tal mas é pior quando você esconde a carta ali que você está você não acha que vai conseguir de repente explode um negócio assim não deu foi mal sabe então uma boa dica para você se você vai pedir mais prazo pense que o tempo ideal para você pedir esse prazo é duas vezes o prazo que você vai pedir de antecedência então se você precisa de uma semana a mais peça essa semana duas semanas antes de você precisar dela que aí você fica não adianta falar cara isso é uma coisa que é um outro contexto completamente diferente assim muito mais simples mas é uma coisa que na época que eu estava contratando umas freelancers eu ficava louco que era tipo uma entrega para acontecer sei lá dia 8 o cara me avisava dia 7 que não vai entregar eu falo cara você já sabe há um tempo que você não ia entregar isso e você está me avisando agora assim tipo uma coisa que sei lá para demorar 3 semanas ou mesmo fazer você certamente saber que tu não ia conseguir entregar antes principalmente quando o cara fala que a entrega não vai ser dia 10 ou 11 vai ser no final do mês que eu vou conseguir entregar tu sabe disso há 3 semanas então que tu não vai conseguir me entregar estava aí estava me enrolando outra coisa que é importante também é defina bem o contexto do que as pessoas vão fazer gerencie bem essas expectativas porque a gente tem muito essa tendência aqui no Brasil de jogar as coisas no ar não definir muito bem não definir como é a progressão de carreira da pessoa não definir muito bem o que a pessoa vai estar fazendo essa falta de previsibilidade do que é o escopo do trabalho da pessoa e de como ela pode crescer também acho que gera muita frustração sabe é o que a gente deveria fazer melhor aqui no Brasil e de uma maneira geral assim não é uma crítica específica pessoal se vocês estão assistindo essa entrevista aqui eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias se esse é o teu caso eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam a gente já tem vários alunos centenas de alunos mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos talvez até um pouco mais do que isso então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game até aproveitando até aproveitando esse gancho assim eu estava comentando contigo contigo antes que eu acho que seria um ponto legal assim da gente conversar que vira e mexe estou conversando com pessoas de outras empresas e tal e essa é uma uma necessidade uma coisa que muitas vezes aparece que é a dificuldade de contratar aqui no Brasil pessoas com um perfil mais executivo enfim manager tudo bem linkado com com boa parte se não toda a tua carreira em grande parte assim e aí tem vários desafios né tipo tem tanto a parte de formação formação técnica de fato né a gente pelo menos até onde eu sei a gente não tem nenhum MBA ou ou até pós assim realmente bem mais sólida nessa parte de produção executiva de management voltado pra games até pra indústria criativa não sei mas pra games eu acho que ou não tem ou tem bem bem poucos assim é e enfim e gera gera essa dificuldade como um todo né às vezes até um tempo atrás sei lá 5, 6 anos a vasta maioria dos estúdios ficava ali perto de de 10 pessoas e depois disso eu quase não tinha agora a gente sente que já deu uma estendida né tem vários estúdios assim com 30, 40, 50, 60 aqui no Brasil mas também acima de 100 sei lá deve ter 3, 4 não sei quantos tem exatamente mas não são muitos assim definitivamente e a wide life é outra categoria mas enfim falando falando em que não tem categoria própria né como a wide life tá no contexto do Brasil assim mas a pergunta é o que você acha que é possível assim de ser feito em termos de qualificação dessa nova camada né porque ainda por cima tem a competição de perder gente pra fora né pra fora do país assim pensando em mercado nacional né ainda tem esse risco ainda mais com dólar euro nas alturas e o Brasil com seus problemas como sempre teve provavelmente vai continuar tendo por um bom tempo ao menos então essa fuga de talentos né digamos assim você mesmo comentou aí mais cedo tem gente tem brasileiro no topo de várias empresas ao redor do mundo né então o que você acha que seria relevante tanto pra gente conseguir formar mais pessoas com perfil executivo de games no Brasil quanto reter mais eu é um problema complicado né bem difícil acho que talvez seja a próxima fronteira né do crescimento da indústria da expansão da indústria aqui no Brasil eu acho que algumas por exemplo a Wildlife ela fez algumas tomou algumas decisões muito cedo que eu acho foram muito interessantes então eles trouxeram muita gente pra trabalhar com produto assim na parte business da empresa que veio de consultoria sabe tem muita gente que veio da Ben por exemplo que entrou aqui na Wild e isso deu uma profissionalizada assim na empresa sabe que eu vejo coisas que a gente faz aqui que são mais digamos assim organizadas mais profissionais do que eu fazia em alguns momentos lá fora sabe torce executivo de outras áreas né é um caminho eu acho que tem algumas tem coisas que você consegue formar na pessoa então gente por exemplo pra trabalhar com Live Games você pode trazer você pode sair e trazer alguém de finanças por exemplo que o cara vai ser bem safo nisso isso é possível por exemplo o cara que eu acho que é um exemplo muito esdruxlo mais interessante o cara que que eu coloquei pra liderar o Angry Buzz 2 assim que é o maior projeto da empresa o cara a formação dele era em ele é script writer para stand-up comedy caramba e deu super certo é muito bom muito bom então talvez olhar um pouco do lado assim outras áreas que sejam já então especializados em formar pessoas com perfil executivo eu olharia com isso com carinho deu certo pra Wild e eu vejo que eventualmente assim a indústria crescendo aqui vai existir espaço pra formação mesmo sabe de de executivos de pessoas que vão fazer MBA pra entender um pouco mais a parte de business de finanças de administração e vão se profissionalizar assim vão ter formação acadêmica nessa área e eu acho que talvez até as próximas empresas pudessem patrocinar assim as pessoas fazerem MBAs executivos remotos sabe pra seus executivos é acho que vale a pena se paga é uma boa estratégia de retenção de talento também e por fim a terceira estratégia que eu adotaria é contratar pessoas de fora tem muita opção hoje de trabalho remoto acho que a pandemia mostrou que dá pra funcionar então se as empresas conseguirem se manter efetivas trabalhando no home office elas tem a opção de trabalhar com executivos de fora também é gera o problema do currency né da moeda mas é um investimento numa empresa mais estabilizada tá oficiando cara fantástico e assim com relação só um último ponto sobre isso com relação a conhecimento levando em conta que tem pouca coisa estruturada no Brasil em termos de formação o que você acha que faz mais sentido assim ou que pode ser um bom passo pra promover mais seriedade não sei se seriedade já passa uma palavra nesse contexto enfim mas a parte executiva de forma geral no empresa de games assim tu acha que faz sentido que nem eu sei que você referiu lá atrás eu não sei o quanto você acha que foi relevante fazer formações mas voltar pra negócio seja MBA ou formações similares a MBA ou programas mais curtos de dois três meses mais intensos que nem tem alguns ou você acha que é mais importante ser próximo de de coisas de games especificamente não eu não acho que é que é uma necessidade de ser próximo acho que existem opções de formação executiva na área de jogos lá fora então o curso que eu fiz lá fora era nessa nessa área hoje ele ele tava sendo oferecido em francês mas na minha época foi a primeira turma que eu fiz ali em inglês e existem outras opções mas até internacionalmente acho que tem tem pouco né tem pouco mas se você procurar na full sale sim você deve encontrar algumas opções eu tenho certeza que você vai encontrar né só pessoas caras e tal mas é uma opção né eu mas eu não me aparia que é o Game is Active mas recentemente eu vi que acabou também rolava uma vez por ano conheça conheço esse programa e era interessante mas era uma coisa mais curta também né sim acho que era uma semana coisa assim então mas eu acho que 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 um executivo na área de games se beneficiaria de fazer um programa é de MBA mesmo executivo que não fosse específico na área pra entender mais sobre gerenciar pessoas como a corporação funciona sabe como você profissionalizar a sua corporação e não precisa ser voltado pra games pra você aplicar os conhecimentos excelente cara é uma um último tópico que eu queria levantar é você trabalha com free to play já perdi as contas mas sei lá uns 10 anos alguma coisa por aí é e trabalha com games há uns 20 anos então você viu muita 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 coisa mudar com relação a tecnologia com relação a modelo de negócio com relação a um monte de coisa é processos e assim por diante e e aí eu queria meio que saber o teu teu take assim saber a tua opinião com relação a não sei se a palavra boa seria tendências mas assim coisas pra onde a gente está se direcionando então acho que uma das principais eu acho que a principal pergunta assim pra gente talvez começar esse tópico é uma coisa que a gente está se direcionando há um tempo assim é o tal Netflix dos games a possibilidade da gente pagar uma assinatura e ter um acesso ilimitado ou enfim semi-ilimitado a conteúdo de forma genérica colocando então a gente passa por isso na indústria da música depois cinema filme de maneira geral e já há um tempo está se desenhando com games tem várias dificuldades associadas tanto técnicas quanto de sei lá acho que nem todos os segmentos da indústria de games tem interesse que isso de fato aconteça e eu queria queria saber um pouco da tua opinião assim de pra onde você acha que isso vai se direcionar principalmente porque você viu o Nice City participou bastante do jogo como serviço e isso daí em certo sentido é meio que marketplace como serviço você paga a assinatura e quebra aquela compra individual queria saber pra onde você acha que isso vai se direcionar de maneira geral pensando 5, 10 anos e especialmente como que você acha que isso se conecta com o modelo de negócio de free to play que é isso pro jogo como que isso se conecta se o marketplace estiver adotando esse modelo de negócio é então vai depender muito assim do de muitos fatores dos donos das plataformas e com a com a sua força eles vão ter de promover essas plataformas do interesse dos consumidores de adotar isso uma grande barreira que eu vejo uma grande diferença no contexto que eu vejo é que se você usar filmes e músicas como exemplo eles transicionaram de um modelo premium você tinha que pagar pra ter pra ter aquele acesso aquele conteúdo pra um modelo de marketplace distribuído você paga uma assinatura do Netflix você tem acesso a todos os filmes a assinatura do Spotify você tem acesso a todas as músicas então a vantagem pra o consumidor é muito clara então isso é muito mais barato e o acesso é muito mais rápido também a transição no mundo do games é muito diferente porque pra os consumidores pra os jogadores eles estão vindo de um cenário onde os jogos já são de graça pra eles então existe também já uma inércia que eles já estão acostumados a trabalhar a baixar os jogos assim já conhecem como a coisa funciona então isso também tende a manter as coisas como estão então eu acho que que esse é o grande motivo dessas plataformas não terem decolado tão rápido quanto decolaram em outras mídias né então tá claro ainda se essa é a direção que o mercado vai seguir porque é muito conveniente pra o jogador não ter que pagar absolutamente nada 98% dos jogadores em um jogo normalmente não pagam nada em um jogo não tem muita gente por aí que nunca gastou um centavo com um jogo e que acha que que jogo é um negócio que merece você gastar dinheiro então essas pessoas vão continuar preferindo baixar de graça e só que é tanta gente com celular é tanta é tanta capilaridade que você tem são bilhões de pessoas que se você pegar 2% de bilhões de pessoas é muita gente ainda né então então eu acho que o que não existe ainda uma alternativa clara óbvia pra o modelo free to play eu acho que a maior ameaça que esse modelo free to play sofre na verdade é de regulamentação governamental né muito mais do que das plataformas você diz com a relação a dados e tal em relação a dados privacidade de dados que já impõe limitações significativas para o faturamento que você tem com propaganda em jogos né então que quando você hoje quando você tem um sistema como iOS novo ou GDPR na Europa no qual os jogadores tem que escolher compartilhar os seus dados isso faz com que você tenha menos informação sobre uma parte significativa dos jogadores essas pessoas que você tem menos informação elas são menos valiosas pra quem tá fazendo propaganda porque a pessoa que quer fazer propaganda ela quer ser o mais específica possível eu quero pessoas que estão jogando de Wi-Fi nessa faixa etária e que jogaram já esse tipo de jogo e que tem o padrão de gastar dinheiros em jogos então se você não consegue rastrear esses comportamentos ao longo do tempo e ao longo de vários jogos você não tem como dar essa informação tão personalizada pra pessoa que quer fazer propaganda isso faz com que você não consiga fazer tanto esse jogador você não consegue oferecer os olhos dele o tempo de vida dele pra um anunciante num valor tão alto então essa regulamentação já afeta diretamente a monetização com propaganda e ainda não está claro o que vai acontecer depois do iOS 14 das mudanças também de registro e acompanhamento do jogador que são impostas hoje pela Apple no iOS novo então isso é um exemplo que eu acho que é uma ameaça mais direta e existem outras ameaças também que não são ameaças são regulamentações mas que potencialmente disruptivas que podem alterar a forma como a gente faz dinheiro com free to play e com IAP então hoje por exemplo existe muita conversa sobre loot boxes se é uma coisa que deve ter se não deve ter nos jogos hoje já tem uma série de restrições que você pode fazer tem que mostrar as chances de ganhar e tal e pode chegar a uma situação no futuro em que os governos cheguem e digam assim não pode ter loot box dentro do jogo então isso vai afetar o quanto você faz dinheiro pode ser que eles cheguem e digam assim você não pode deixar uma pessoa gastar mais do que X dentro de um jogo porque enfim pode gerar um problema então assim são coisas arbitrárias segmentadas que podem variar de país para país e pode dificultar bastante a forma como free to play funciona então se essas coisas vinherem realmente a acontecer em escala aí eu vejo espaço para uma plataforma como Netflix para jogos como Apple Arcade decolarem e ganharem muito mais força do que tem hoje muito bom e cara só um ponto uma coisa que eu tenho visto recentemente não sei se eu consigo pensar em alguns exemplos mas tá vai pensando em dois jogos independentes assim que eu jogo e passaram por isso um é o Frostbank da Eleven Beat da Polônia e outro Northgard que é da Chiro francesa ambos são jogos premium deve ter uns dois três quatro anos jogo de sei lá quanto é que é vinte e trinta dólares enfim e ambos começaram uma dentro da mesma IP né mas vão lançar ou já lançaram acho que já lançaram na verdade um jogo mobile modelado para free de play inclusive chamando se não me engano é Frostbank Mobile o nome do jogo é com uma com uma empresa com uma com uma parceria né com uma empresa especializada nisso que não me lembro o nome agora eles não estão fazendo internamente é enfim queria entender um pouco do da tua visão sobre isso que eu tenho visto em com diferentes IPs assim de ter um um produto premium é para fazer um lançamento mais como é mercado de cinema digamos assim né tipo tem aquela toda aquela hype um foco muito grande no lançamento na criação daquela IP usando esse tipo de modelo né e e depois de um tempo pelo menos os casos que eu vi foi depois de alguns anos do lançamento original é entrar com uma versão do mesmo jogo repensada acho que esse seria o termo repensada para o para o mobile né pensando talvez tanto em em mais usuários usuários diferentes né que são públicos diferentes mas monetizando ali em cima da mesma IP você vê isso como um modelo interessante também é e enfim o que você enxerga de interessante em diferentes modelos de negócio dentro de uma mesma IP eu acho super interessante sim é primeiro assim o processo de você construir um IP né é é é muito complicado assim tem que ser muito cuidadoso então eu tenho que pensar o que é que você está os novos jogos que você está lançando usando aquela propriedade intelectual se ela está adicionando ou está tirando da propriedade intelectual então eu acho que se você tem um modelo um jogo que foi bem sucedido em uma plataforma e você oferece ele em outra plataforma com um modelo de negócio diferente com com a abrangência diferente eu acho que você está tornando o IP maior mais valioso e e essa então se você pensar sobre o ponto de vista de valorizar sua propriedade intelectual que eu acho que é um ponto de partida muito irrelevante muito importante muito relevante muito importante eu acho que a estratégia é certíssima tem dificuldades porque não é difícil não é fácil você conhecer ser capaz de navegar plataformas diferentes e modelos de negócios diferentes é muito difícil diferente você fazer um jogo premium de um jogo free to play normalmente isso vem como um handicap pessoas que tem experiência de fazer jogo premium elas sofrem muito para fazer jogo free to play demoram mais a aprender a fazer um free to play do que uma pessoa que não tem experiência de jogo premium porque você traz uma bagagem que não te ajuda então todos esses exemplos ou quase todos que eu tenho visto tem sido meio que no modelo de JV fazendo uma parceria uma joint venture com outra empresa mas assim a empresa que criou a IP detém a IP e conversa para chegar em soluções mas a responsabilidade de fazer funcionar é alguém que manja de free to play pois é que realmente são bichos muito diferentes não sei se é uma empresa muito grande que você consiga montar dois times mas então o que eles fizeram é uma estratégia praticamente uma estratégia de licenciamento de marca então se você tem um jogo que é grande o bastante para isso que você acha que tem apelo cara vai fundo sabe torna a tua marca maior mais relevante mostrando para mais pessoas sempre tendo cuidado assim o que eu estou fazendo está deixando a marca melhor ou eu só estou pegando e usando a marca para vender mais mas eu não estou acrescentando nada a ela se você está fazendo só para diminuir seu custo de aquisição não é uma boa estratégia você vai usar você vai usar sua marca como uma vaca leiteira e ela vai perder o valor então cuidado acho que tem esse balanço que é extremamente delicado entre saber se você está pegando mais mais dinheiro conseguindo ganhar mais dinheiro mas ao mesmo tempo ou mantendo estável ou de preferência crescendo o valor da IP ou se você está pegando mais dinheiro no curto prazo a troco de estar desvalorizando a propriedade intelectual e no decorrer de anos aquela diferença de entre um amigo meu que sempre falava isso em tirar o leite da vaca e matar a vaca para comer um tem período para acabar o outro em princípio é mais alongado é então assim esse caso do Frostpunk é um jogo excelente eu adoro esse jogo os caras estão lançando um jogo em outra plataforma para outra audiência com outro modelo de negócios então eles não estão simplesmente fazendo uma cópia descarada do que eles já tinham mudando e botando de graça no mobile enquanto que é pago se faz com cuidado assim pensando em como funciona melhor para essa plataforma para pessoas que não conhecem o jogo porque geralmente não jogam em pc ou para quem quer ter um novo um novo take no jogo e experimentar em outra plataforma que eu acho super válido tá ligado massa Reginaldo cara obrigado pra caramba não vou ocupar mais o seu tempo obrigado de verdade por ter topado a bater esse papo aqui pra mim foi fantástico ouvir de você mesmo dessa carreira que você tem super interessante parabéns pra cacete assim pela coragem de ter feito isso tudo tenho certeza que exigiu em vários momentos eu tô rindo aqui porque eu ia pensar falar parabéns pra sua esposa por ter obrigado ela merece por não só por não só ter casado com cigano mas com cigano viajante como foi o tempo você usou que já esqueci cachorro viajante cachorro viajante pois é então mas assim brincadeiras à parte parabéns pra cacete assim por tudo que você conquistou é massa ter alguém ter alguém como você voltando pro Brasil certamente fazendo um trabalho legal na Wild mas como uma consequência acho que quase que direto assim ajudando o mercado nacional também nem que seja falando com pessoas fazendo esse tipo de coisa então cara parabéns e obrigado de forma geral é isso pra mim foi excelente o papo obrigado Rafael adorei o convite foi um papo bem leve um bom ritmo também acho que eu falei muito então nada era essa está falando umas duas horas aí a gente fica aqui beleza mas ó obrigado foi bem legal espero que ajude eu não tenho dúvidas estamos aí dando outra oportunidade vamos conversar vamos sim massa então pessoal é isso espero que vocês tenham aproveitado e forte abraço até o próximo episódio e aí você gostou desse bate-papo então eu tenho dois outros pra te recomendar que se você gostou desse tenho certeza que você vai gostar bastante desses dois que é esse primeiro aqui de cima e esse segundo aqui beleza se você gostou desse bate-papo que você acabou de ouvir não deixa de conferir esses dois também